Coimbra Coimbra é uma lição de sonho e tradição O lente é uma canção e a lua é a faculdade O livro é uma mulher e só passa Quem souber e aprende-se a dizer saudade Coimbra de Chubal ainda é escapitado O amor em Portugal ainda Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez Na história dessa enfermeira está linda Coimbra das canções A uma enga que nos põe os nossos corações a nu Coimbra dos doutores Para nós os teus cantores Coimbra é uma lição de sonho e tradição O lente é uma canção e a lua é a faculdade O livro é uma mulher e só passa Quem souber e aprende-se a dizer saudade O lente é uma mulher e só passa 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 Obrigada.